Olha, acompanhando um trabalho da base comunitária no bairro Esperança, chegou até dois suspeitos, com eles vários materiais encontrados, como R$ 90,00 em dinheiro, cartões, cinco documentos de veículos, dois cheques da caixa assinados por uma mulher, Maria Aparecida, e cinco cheques, aproximadamente cinco cheques em branco. Patrulhamento no bairro Esperança, as maripreps da base, que atua sempre com tolerância zero no bairro, nós abordamos esses dois indivíduos e eles não obedeceram a ordem legal da polícia militar. Fizemos o cerco deles lá, pegamos, e a princípio serão conduzidos por desobediência, com eles também foram encontrados alguns cheques, cartões, que eles não souberam explicar a procedência, e agora eles vão ser encaminhados à delegacia de plantão, né, para prestar os esclarecimentos. Você quer falar alguma coisa a respeito desses materiais? Você vai tomar de seu c... difícil nada. Pronto. Eu estou conversando uma boa com você. Eu estou falando de boa também, mas tomando c... pronto. Vou falar aqui com outro rapaz aqui, vamos ver se ele quer conversar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa, rapaz? A oportunidade de você poder se defender. Eu vou falar aqui com outro rapaz aqui, vamos ver se ele quer conversar alguma coisa.